Te amei de primeira Neuza, Neuza, Neuza Você é a pura, Deus vítido a maluca, Deus todo de carne Te louvo e minha moreninha Te louvo e minha moreninha Te louvo e minha moreninha É bom demais Te louvo e minha moreninha, te louvo e minha moreninha, te louvo e minha moreninha É bom demais Te amei de primeira, em questão de minutos Cê mudou minha vida inteira, todo mundo falava bem de você Hoje estão dizendo que a gente deu certo Se a alma do bom é a voz de Deus, o nosso amor já aconteceu Neuza, 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 você não sai da minha cabeça Neuza, 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 você é a cura de vida maluca, Deus tô de cabeça Te louvo e minha moreninha, te louvo e minha moreninha, te louvo e minha moreninha É bom demais Te louvo e minha moreninha, te louvo e minha moreninha, te louvo e minha moreninha É bom demais Neuza, 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 você não sai da minha cabeça Neuza, 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 você é a cura de vida maluca, Deus tô de cabeça Te louvo e minha moreninha, te louvo e minha moreninha É bom demais Te louvo e minha moreninha, te louvo e minha moreninha Te louvo e minha moreninha, te louvo e minha moreninha Te louvo e minha moreninha, te louvo e minha moreninha O tempo Eu já era Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar Assim já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois Não tem fila de pé Não tem fila de pé Eu rezo pra você Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja mulher Que ela seja mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre eita onde você sonhou noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Deixa eu te dar um aviso Deixa eu te dar um aviso Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Eu te dar um aviso Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te dar um aviso Comara que ele te leve pra viajar Deixa eu te dar um aviso Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Tá vendo Esse corpo na sua frente É consequência de ter sido inconsequente Tá vendo Tá vendo Só acredita agora Porque tá doendo Ver outra me beijando E outra me mordendo Ver outra ganhando O que cê tá perdendo É só uma amostra grátis Da saudade que eu não tô tendo Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho que está em paz Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho que está em paz Cê viajou Achou que eu não achava Um beijo novo Duvidou Além de achar Achei o mais gostoso Quando achar que já chorou Um arrependimento novo Do outro olho que sai Mais um pouco Ai bebê Ver outra me beijando E outra me mordendo Ver outra ganhando O que cê tá perdendo É só uma amostra grátis Da saudade que eu não tô tendo Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho que está em paz Torce o olho que está em paz Torce o olho que está em paz Cê viajou Achou que eu não achava Um beijo novo Duvidou Além de achar Achei o mais gostoso Quando achar que já chorou Um arrependimento novo Torce o olho que sai Mais um pouco Cê viajou Achou que eu não achava Um beijo novo Duvidou Além de achar Achei o mais gostoso Quando achar que já chorou Um arrependimento novo Torce o olho que sai Mais um pouco Alterado a gente faz loucura Depois de uma dose de álcool Eu tive uma ideia Vou tatuar o nome dela Fiz, mas ela me deixou E agora não dá mais pra pagar O nome escrito no meu peito Mas todo sofredor dá seu jeito Italiana, italiana Foi o nome que eu tive que completar Pra não ficar só Ana Que saudade da desgama Italiana, italiana Foi o nome que eu tive que completar Pra não ficar só Ana Que saudade da desgama Italiana E não tem a cara E não tem a cara E não tem uma peça Eu não fiz Olha meus parceiros Israel e Mara Fiz, mas ela me deixou E agora não dá mais pra pagar O nome escrito no meu peito Mas todo sofredor dá seu jeito Italiana, italiana Foi o nome que eu tive que completar Pra não ficar só Ana Que saudade da desgama Italiana, italiana Foi o nome que eu tive que completar Pra não ficar só Ana Que saudade da desgama Italiana, italiana Foi o nome que eu tive que completar Pra não ficar só Ana Que saudade da desgama Italiana A rocha com Miguel Santos A rocha com Miguel Santos Eu não vou desligar Eu não vou desvirar A metade Não me erra comigo de novo Porque eu já saquei a sua Você me enrola nos seus rolos E depois só rua, rua Não me erra comigo de novo Porque eu já saquei a sua Você me enrola nos seus rolos E depois só rua, rua A lágrima não vai voltar pra dentro do meu olho Se eu te perdoar Eu não vou desvirar as noites que eu virei chorando Se eu te aceitar Então pega seu pedido de desculpas E some A tentativa de ficar perto de mim E você levar pra longe E mexe só com o que você sabe Que é deixar pessoas na saudade E relacionamentos na metade Não me erra comigo de novo Porque eu já saquei a sua Você me enrola nos seus rolos E depois só rua, rua Não me erra comigo de novo Porque eu já saquei a sua Você me enrola nos seus rolos E depois só rua, rua Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação e que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, perde junto, tem assunto, tá feliz, beija de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação e que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, perde junto, tem assunto, tá feliz, beija de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz, menos eu Nós somos dois tristes e nunca serão felizes Tô com a sensação e que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, perde junto, tem assunto, tá feliz, beija de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação e que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, perde junto, tem assunto, tá feliz, beija de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Eu sei de ver todo mundo feliz, menos eu A rocha comigo é o Santos Respira fundo, eu tenho muito pra dizer Talvez você não consiga entender, mas dê o melhor de mim Nunca pensei que o fim seria assim tão perto Mas pra seguir sendo sincero, eu já esperei demais Eu tentei ser na sua vida alguém errado Mas o certo pra você tava errado Eu fiz tudo o que você pediu pra fazer E sei, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo, um momento, um instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Por quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Você é o amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Eu tentei ser na sua vida alguém errado Mas o certo pra você tava errado Eu fiz tudo o que eu fiz tudo o que você pediu pra fazer E sei, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um novo plano E você só queria um tempo, um momento, um instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Me diz o que é amor pra você Quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Me diz o que é amor pra você Me diz o que é amor pra você E aí, olá Você me esperava, né Prazer sou seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente sou só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Eu posso te fazer chorar Você, princesa, vamos agora Será que rola Ser final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe, eu sempre dou um jeito Vem se apaixonar com o MS, bebê E aí, olá Você me esperava, né Prazer sou seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente sou só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você, princesa, vamos agora Será que rola Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe, eu sempre dou um jeito Agora que arrepiei seu corpo inteiro Você vai pro chuveiro Pra tirar meu cheiro E volta pro amor da sua vida Com minha saliva no seu beijo Daqui uma semana já tá me ligando Pra buscar aqui o que lá tá faltando Eu dou e o que te faltando Eu dou E o que te falta ainda dou Sobrando Ou seja, você tem duas metades diferentes De completando Me diz qual a metade é mais importante A do sentimento ou a transante A que beijo A que lambe A sem graça ou a picante A metade que dorme A metade que dorme A que não deixa dormir Nenhum instante Vem se apaixonar com o Miguel Santos Daqui uma semana Daqui uma semana já tá me ligando Pra buscar aqui o que lá tá faltando Eu dou e o que te faltando Eu dou E o que te falta ainda dou Sobrando Eu dou e o que te faltando Ou seja, você tem duas metades diferentes De completando Me diz qual a metade é mais importante A do sentimento ou a transante A que beijo A que lambe A sem graça ou a picante Me diz qual a metade é mais importante A do sentimento ou a transante A que beijo A que lambe A sem graça ou a picante Me diz qual a metade é mais importante A do sentimento ou a transante A que beijo A que lambe A sem graça ou a picante A metade que dorme A metade que dorme De coxinha ou a que não deixa dormir Nenhum instante